Já pensou em trabalhar numa grande empresa? Em ser responsável por desenvolver controles, planilhas? Em transformar um grande pacote de dados em informações para tomadas de decisão? Eu vou te ensinar como aprender Excel e criar planilhas incríveis do zero com método prático, simples e dinâmico. Então confere aí! Se você não me conhece, eu sou o Tiago, fundador da Voito e ao longo da minha trajetória profissional, eu fiz uso de inúmeras planilhas e funcionalidades do Excel para gerir processos, pessoas, negócios, indicadores e resultados. Eu sei o quanto o Excel é importante para estruturar um sistema de gestão e para um profissional conseguir melhorar o resultado de uma área. E por isso, a gente criou aqui o Clube do Excel, uma solução completa que oferece todas as capacitações para que você possa fazer o uso do Excel e de todas as suas potencialidades para alavancar a sua carreira e alavancar os resultados, seja da empresa que você trabalha ou da empresa que você está criando. Não interessa! O Excel é um software versátil e utilizado nos mais diversos tipos de negócio, nos mais diversos tipos de empresa. Então eu vou te mostrar como funciona a experiência do aluno assim que ele entra no Clube. Ao se tornar um assinante, você passa a ter acesso a todos os cursos do Programa de Formação de Especialistas em Excel da Voito. Tem o curso do Excel básico ao intermediário e o curso de Excel avançado. Com o VBA aplicado em negócios, formação de especialistas em Power BI, um dos softwares mais badalados do momento, uma funcionalidade nova que a Microsoft lançou para facilitar essa manipulação de dados e de informações, vai aprender a desenvolver dashboards de gestão, painéis gerenciais de suporte à decisão e, claro, não ia ficar de fora os ciclos de mentoria. Os nossos cursos podem ser assistidos em quaisquer plataformas, seja notebook, tablet ou então pelo celular no nosso Voito App, onde você pode fazer download das aulas e assistir quando e onde for mais conveniente para você. Na medida que você entra nos cursos e avança nas aulas, você vai conquistando o Voito Coins e, ao final de todas as aulas, o certificado é emitido. Dentro das aulas também, você vai poder interagir com nossos instrutores por áudio e vídeo. Muito mais interatividade nessa troca de conhecimento e de informação. Mas as vantagens de fazer parte do Clube do Excel, elas não param por aí, não. Tem uma série de bônus que a gente separou para esses participantes. O primeiro bônus é a certificação Master em Excel. Assim que você finaliza o processo de formação dos cursos de Excel, você recebe um certificado de formação Master em Excel pela Voito. Mais credibilidade e legitimidade para a sua formação. Um outro bônus são os ciclos de mentoria. Momentos onde você vai poder interagir com os especialistas no assunto e tirar todas as suas dúvidas para que você possa caminhar de forma eficiente no seu processo de desenvolvimento. Um outro bônus que a gente separou para os participantes do Clube são as ferramentas de gestão. Dezenas de planilhas e ferramentas de gestão que vão permitir que você consiga implementar sistemáticas e fazer uso de templates que vão facilitar o seu trabalho profissional. Por fim, a gente também tem o Clube do Networking, momentos onde você vai ter a oportunidade de conversar com pessoas que têm as mesmas dificuldades e os mesmos desafios que você, fortalecer essa relação de networking que pode inclusive impulsionar a sua carreira. E por fim, os participantes do Clube têm acesso irrestrito aos pocketbooks. Centenas de livros de negócios, os melhores deles, compactados para encaixar no seu dia a dia. E aí, até quando você vai continuar perdendo oportunidades por não saber o Excel? Já imaginou perder aquela chance tão desejada de trabalhar numa grande empresa? O de apresentar um projeto mais assertivo, bem controlado, bem embasado? Então, se você se interessa por isso, se você se preocupa com a sua formação profissional, eu te convido a conhecer o nosso clube e aproveitar todas essas vantagens desde já. Te vejo lá!